Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Ninha Santos Oficial O vídeo de hoje é Colocando meu aparelho E olha que eu tô aqui, que é a Tia Neija Ela que vai colocar meu aparelho E eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ficar Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações E me segue aqui nas minhas redes sociais Produção, solta a vinheta E ativa o sininho das notificações 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 Tchau. 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 Beleza agora, Vi. Música 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 Gente, encerramos. Olha como eu fiquei linda de aparelho. E a Maísa não dói, né? Não, não dói. Eu tava achando que doía, mas não doeu. Foi muito tranquilo. E olha aqui a cozinha do meu aparelho, gente, ó. Verde e água. Linda. Agora a Bia vai usar o aparelho todo mês. Vai estar aqui pra fazer as manutenções certinhas. Isso aí, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. E me segue aqui nas minhas redes sociais. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Gente, eu vou deixar aqui as redes sociais da tia Maísa. Porque eu sempre vou vir aqui. Todo mês, né? Todo mês eu vou vir aqui pra fazer a manutenção. Então, eu vou deixar aqui as redes sociais da tia Maísa.